Música Web TV, a voz católica, a igreja mais perto de você. Vamos conversar agora com o nosso arcebispo, Dom Gil Antônio Moreira, que hoje dá posse aqui direto da Catedral Metropolitana ao Padre Anchieta como administrador paroquial. E o Padre Dontes também como vigário episcopal da caridade. Dom Gil, bom dia. Gostaria que o senhor falasse deste grande momento. Nós estamos hoje dando posse ao Padre Anchieta como administrador paroquial da Catedral, em lugar de Mons. Liscar, que aqui esteve por quase seis anos. E agora nós confiamos a ele a reitoria do seminário e ele como já é vigário geral. Então passa o cargo de paroco desta paroquia da Catedral para o Padre Anchieta. O Padre Luiz Carlos continuará aqui como vigário paroquial, ou seja, auxiliar do paroco. Estamos dando posse também ao Padre Geraldo Dondes como vigário episcopal da caridade, dado que o Padre Anchieta exercia esta função e agora assumindo como paroco da Catedral, passa também a função para aquele que nós nomeamos. Momento importante este de permuta de cargos. na diocese são novas fases, novos entusiasmos que surgem e novas bênçãos. Então a gente quer que o nosso senhor abençoe muito a estes padres que com toda disponibilidade e amor assumem hoje novas tarefas segundo a nossa nomeação. Vamos conversar com o Monsenhor Luiz Carlos, vigário geral, paroco e agora também reitor do Seminário Santo Antônio e diretor da nossa Web TV. Gostaria que o senhor falasse hoje também um dia muito importante, onde o senhor quase seis anos foi administrador, paroco e responsável aqui pela Catedral Metropolitana. Bom dia, Mônica, bom dia a todos que nos assistem. Quase seis anos aqui como paroco da Catedral, graças a Deus, realizamos um trabalho bonito aqui junto com todo o povo, com a presença e o apoio do nosso arcebispo, Dom Gil Antônio Moreira. E aqui o trabalho é trabalho pastoral, é o trabalho evangelizador, tem também a parte administrativa, porque é uma paróquia muito grande e isso exige muitos serviços. Mas com a graça de Deus nós caminhamos. Temos os conselhos, tanto o conselho pastoral quanto o conselho administrativo, que muito nos ajudam, muito colabora para que tudo possa correr bem. Então tenho muito o que agradecer a Deus por tudo que aqui conseguimos realizar. Peço a Deus que abençoe muito o padre José de Anchieta Moura Lima, que hoje assume aqui como administrador paroquial da Catedral. E agora, nesse novo trabalho, no seminário, como reitor, então eu vou continuar aqui na Catedral como vigário paroquial, auxiliando o padre José de Anchieta dentro do possível, para que nós possamos, assim, juntos, continuar o trabalho aqui na Catedral. E digo ao padre Anchieta, seja bem-vindo, padre Anchieta, é uma alegria recebê-lo. Ao povo querido da nossa Catedral, e também todos aqueles que aqui chegam, são muitas as pessoas que procuram a Catedral, seja para as celebrações, para as confissões, para o atendimento espiritual. Que Deus abençoe a todos. Eu tenho muito o que agradecer, porque o povo nos ajuda muito. E também nessa obra que estamos já finalizando aqui na Catedral, nós contamos com o apoio de muitas pessoas. Então eu peço a Deus que abençoe abundantemente a todos vocês, queridos paroquianos aqui da Catedral, e a todas as pessoas que aqui chegam. E também eu quero hoje desejar um feliz dia dos pais, que Deus abençoe todos os pais, acolha nos céus que já partiram, e os que estão aqui na Terra, que Deus cumule de graças e bênçãos. Que Deus abençoe a todos que nos assistem pela Web TV, a Voz Católica, a igreja mais perto de você. Para mim é um sentimento de muita preocupação, de muita responsabilidade, eu sempre coloco isso, porque eu considero a Catedral como uma paróquia, tanto quanto as outras. Lógico que está no centro da cidade, é o coração da arquidiocese, é a igreja mãe de todas as paróquias. Eu sei que é uma grande responsabilidade que a gente vai ter. Sei que tem uma equipe muito boa, fico muito feliz de a gente poder contar com mais quatro padres vigários, com mais os funcionários também, foram muito carinhosos, muito atenciosos comigo, me acolheram muito bem. Então estou me sentindo muito em casa. Penso assim que esse trabalho que eu vou desenvolver aqui, quero me inspirar muito do padroeiro, Santo Antônio, um grande missionário, uma pessoa que realmente passou pela Terra fazendo o bem como Jesus, deixou uma marca muito bonita. Nesse dia de hoje, que a gente lembra de Santa Clara, companheira de São Francisco e também de Santo Antônio, mais um motivo de a gente fazer da catedral uma paróquia realmente franciscana, no sentido de acolhimento, de ser uma igreja samaritana, uma igreja que vai ao encontro das pessoas mais pobres, que vai ao encontro do povo, das pessoas que nos procuram. A gente sabe do grande desafio que tem, mas sabemos também que Deus conta com a força, da graça dEle vai nos ajudando, vai nos auxiliando, porque a gente possa oferecer o melhor que puder. Então, eu quero só agradecer a Deus, agradecer a minha família também, que está representada uma parte da minha família, e agradecer ao Dom Gil, essa confiança grande que ele depositou em mim, de poder servir aqui com amor, com alegria, com generosidade, com disponibilidade, e com simplicidade de coração, que eu possa ser um sinal da misericórdia de Deus, e ser esse humilde trabalhador na vinha do Senhor. A vinha tem tantos lugares de missão, e aqui é a missão que eu vou desempenhar. Recordo que nessa semana, fez 34 anos que eu fui ordenado padre, estava em Benfica, de Benfica eu fui para a Bocaina de Minas, a primeira paróquia. De Benfica saio para vir para a catedral, depois de 34 anos. Então, Benfica na realidade marcou muito, o final do meu tempo de seminário, e também de diaconato, e agora me enviando para a missão. Agradeço aos paroquianos de Benfica, que me acolheram, nesses sete anos e meio que lá fiquei, e agora essa disposição, de a gente poder servir aqui a catedral, que a gente vem com sentido mesmo, de viver essa alegria do evangelho, que o Papa Francisco tanto prega. Uma igreja em saída, uma igreja em missão, uma igreja comprometida realmente, com esse caminhar juntos, estamos no período sinodal, então nós somos chamados, a viver essa experiência de caminhar juntos, formando uma igreja viva, uma igreja cada vez mais próxima das pessoas, onde Jesus deve ser sempre o centro da nossa atenção, e ser o evangelho como a maior norma de vida que nós temos. Com alegria, assumi esse pedido e convite do Dom Gil, de ser o vigário episcopal para a caridade. Trabalho tão bonito que o Padre Enxieta fez, o Padre Enxieta foi o primeiro vigário episcopal da caridade, esse vicariato foi criado no primeiro sínodo, então com muita alegria estou assumindo essa missão tão importante, a nossa cidade, a nossa igreja tem N, um número grande de serviços, esses serviços precisam de ser orientados, precisam de dialogar, não há trabalho mais importante que a igreja possa fazer, que esse para os últimos dos irmãos, os doentes, os encarcerados, os hospitalizados e os mais pobres. Que Deus nos dê força a mim, e a esses tantos irmãos, de continuarmos sempre a missão. Nessa semana entregamos a Deus o Damasceno, foi um grande vicentino lá de Dom Bosco, da Conferência São Tiago, homem que viveu por servir os pobres, por um tempo até servir um café de manhã ali em São Mateus, para os moradores de rua, então estou pedindo ação ao Damasceno, que agora está em Deus, que ilumine e me inspire a continuar essa missão, que o Padre Enxieta também fez nesses anos, que ele foi o vigário episcopal. Que Deus nos ajude, uma benção a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu queria oferecer uma benção para todos os pais, rezando também por aqueles pais falecidos, que estão já na eternidade. Desça sobre você a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.